Fazer análise desse jogo, treino primeiro, 2014, derrota, nunca bom perder, mas qual a sua análise desse jogo contra o Sertãozinho, nesse domingo? É um jogo que exigiu bastante, eu acho que o Sertãozinho está com uma equipe forte, mas a gente teve o controle do jogo no primeiro tempo, criou oportunidades pela direita, pela esquerda, chegamos com os dois laterais, uma movimentação muito boa do Rodrigo, de Jesus, de uma maneira inteligente, evoluiu muito esse jogador, confundi na defesa adversária, faltou um pouco a bola final, ser mais agressivo, acho que a gente chegava com frequência, mas errava na última bola, eu acho que isso eu preciso corrigir um pouco, também fica, enfim, o primeiro tempo foi bom, gostei, até disse isso aos jogadores, não gosto de perder nem jogo de treino, não é para acostumar com a derrota, não gosto, mas eu gostei do treino, gostei da postura, da seriedade, recomposição rápida, seriedade, está chegando no ritmo que o campeonato exige, vai exigir, então isso é bom, isso é bom, eu estou vendo. No segundo tempo houve também uma seriedade muito forte, mesmo com as alterações, a equipe não deixou cair, eu procurei mudar, avancei um pouco o Rodrigo de Jesus para jogar mais ao lado de uma cena, com dois atacantes enfiados, ele vinha fazendo mais a beirada, mas aí eu coloquei ele mais enfiado para ver se a gente conseguia ter mais presença de área, e a equipe melhorou, acho que o Sertãozinho se preocupou bastante em defender, fez um a zero, saiu à frente, e conseguiu, porque ele congestionou o meio de campo e ficou um pouco difícil, mas eu vi que o comercial não se entregou na partida, tentou buscar o empate, os jogadores que entraram me agradaram bastante, Kaká entrou muito bem, Pimentel, o Marquinhos, o Zagueiros entrou muito bem, então serviu muito para mim poder, poder, para que eu possa ver em qual estágio, o que a gente precisa melhorar, e uma das coisas é a conclusão, a criação de jogada está existindo, mas a conclusão mais ambiciosa, ela precisa ser mais decidida, eu preciso brigar mais com os zagueiros dentro da área, ser mais incisivo, vamos dizer, então, o resto eu gostei bastante, posicionamento, ocupação de espaço, com bola, sem bola, bola parada, boa, está indo no ritmo que eu imaginava. Vou pegar só um gancho da sua primeira resposta, no jogo contra o Batataes, uma das suas maiores preocupações foi a sequência que as alterações davam para você, no segundo tempo, jogadores que entravam no decorrer da partida, isso hoje, com uma cena fazendo gol, já quando a maioria dos jogadores já tinham sido alterados, te dão uma tranquilidade a mais, já é um problema a menos para você? A diferença diminuiu, né, hoje a gente está com um grupo mais igual, você mexe, porque em termos de qualidade, ele já é igual, ele é muito parecido, você vê um coletivo nosso hoje, é um coletivo equilibrado, que é o que você precisa ter no campeonato, então, eu preciso traduzir isso em resultado, nos jogos, e hoje eu vi já uma, vamos dizer assim, a atuação no segundo tempo foi praticamente igual, isso equiparou, mudou um pouco por causa do jogo, porque a gente virou logo no final do primeiro tempo, a gente tomou um gol, então, a cara do jogo mudou um pouco, o sertãozinho um pouco mais postado, sem sair tanto, mas dificultando mais, tirando espaço nosso, e a gente tentando ser mais agressivo, às vezes até tentando, tendo que rifar a bola, fazendo uma ligação mais direta, porque o meio estava muito congestionado, mas eu gostei daqueles que entraram, houve sim uma diferença, Patrick está com muita força, Kaká, o Pimentel que voltou de lesão, uma lesão pequena que ele teve, ficou um pouco poupado, voltou bem, o Marquinhos entrou bem, a gente não teve susto, não quero e não gosto e não posso sofrer o gol que eu sofri o segundo, de contra-ataque, bola de escanteio nosso, uma bobeira nossa, a gente deixou a bola chegar no nosso gol, não sei nem se entrou ou não, mas independente disso, não se pode deixar esse tipo de gol um gol que eu não quero ver acontecer no campeonato, então foi bom acontecer hoje, para isso que os jogos de treino são importantes, é importante ter qualidade no jogo de treino, para que a gente realmente veja o que precisa ser corrigido.